Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que o Senhor está fazendo na terra, a ver o que o Senhor está fazendo nas nações. Sim, enquanto as trevas cobrem o mundo, enquanto tanta coisa negativa está acontecendo, Deus está fazendo algo maravilhoso. Está trazendo luz, a verdade e levantando torres de oração 24 horas em lugares como o Nepal. O Nepal, escondidinho aqui entre a China, a Índia, nesta nação. Hoje, no nosso programa, estaremos conversando sobre o Nepal, sobre uma viagem fantástica no Nepal, com o pastor Kaiser, uma equipe de Gideões, e você vai ver Deus a gente. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nos nossos programas aos domingos, nós temos percorrido a terra, temos percorrido o Brasil, temos percorrido lugares para levar a mensagem e trazer para você a reportagem, trazer para você o que Deus está fazendo na terra. Pastor Kaiser já esteve conosco em outros programas, falando desta viagem ao Nepal, mas nós o chamamos novamente para a gente trazer tudo. Pastor Kaiser, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Para mim também. Como você esteve ali no lugar mais alto da terra, eu gostaria de ler aqui dois versículos do Salmo 90. É o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que os montes nascessem. Nós podemos ver assim, quando você viaja de avião e vê as montanhas, vê os pequenos montes, a terra enrugada, nós vemos que houve um tempo quando tudo isso foi formado pelas mãos do Senhor. Pela palavra dEle, pelo poder dEle, os montes nasceram. Pastor Kaiser, a gente sabe que quando você está lá no alto da montanha, há uma sensação tão grande do poder de Deus, da majestade dEle. E não sei se você teve essa sensação lá junto ao Everest, na base do Everest, mas uma sensação também de solidão, de estar só você e Deus. O que você sentiu lá nas montanhas do Himalaia? Quando você está subindo e no meio das montanhas, você tem um sentimento no coração que o Senhor é grande, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele criou todas as coisas. Então, automaticamente, o próprio Espírito de Deus em nós, e cada um vai vendo de uma forma. E eu, assim, muitas vezes fiquei falando, o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é grande. Então, esse é o sentimento quando a gente está andando no meio das montanhas, que são várias horas, de seis a oito horas. Às vezes ando um pouquinho reto, mas às vezes tem que estar à volta na montanha. Serpenteando, né? E frio, frio, frio. Mas quando eu cheguei, essa é a minha experiência, lá na base, lá na... Dali onde estavam lá as barracas dos... Alpinistas. É, dali para lá eu tinha que subir mesmo com toda uma roupa, porque a gente foi com uma roupa para chegar até lá. E a gente orou e teve um momento no final, está no vídeo, e eu falei, irmãos, olha, eu vou ficar aqui, eu vou orar um pouquinho. Onde eu orei, eu orei por tudo, família, igreja, tudo. Aí, sim, eu tive esse sentimento, que da dimensão de tudo, de Deus, e o tanto que a gente é pequenininho, né? Naquele lugar mais alto do mundo, e senti assim tão... Deus é tão grande, a gente é tão pequenininho. E ali eu ajoelhei, não pode ser muito tempo, porque não ajoelhei na neve, mas ajoelhei perto da neve e estava frio demais da conta. Aí eu orei, né? Um pouquinho ali, pedi, coloquei diante do Senhor. Família, ministério, igreja. Então, o sentimento, quando está subindo, você vai vendo, né? Aqueles lugares, aquelas... Alturas, você sai lá de baixo e anda, dá uma vontade de falar que o Senhor é grande, poderoso. Mas na hora que eu ajoelhei para orar ali, a gente se sente, olha, Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso e grande, a gente não é nada. Imagina, estou no lugar mais alto do mundo, estou aqui de joelhos e tem todo mundo aí, tudo. Sim. Então, eu tive o sentimento lá em cima, esse sentimento, e andando nas montanhas, a vontade de falar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é poderoso. De adorar. De adorar o Senhor, é. É muito interessante que nas Escrituras, nós podemos ver a importância das montanhas. Nós vamos ver Deus entregando a lei no Monte Sinai. Chama Moisés lá no monte, e Deus fala com ele. Ali estavam só os dois, lá embaixo da montanha, a estrada, passam as caravanas, o comércio está acontecendo, as famílias, os rebanhos, mas lá no alto da montanha, Moisés e Deus. Nós vamos ver que o encontro de Moisés com o Senhor foi no Monte Horebe, ali onde ele viu a sarsa que ardia, aquele fogo que não se consumia, ele teve ali um encontro com o Senhor. Nós vamos ver Jesus subindo ao monte para orar, Jesus subindo a um alto monte, possivelmente o Hermon, onde ele foi transfigurado diante dos discípulos, onde ele começou a brilhar, 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 a roupa dele ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar, como nos diz o evangelista Marcos. Nós vimos que há algo muito especial nos montes. É claro que você que mora numa cidade plana não vai ficar muito triste, mas realmente no monte há esse sentir da presença de Deus, da grandeza do Senhor. Como o salmista diz aqui, não é, pastor Kaiser, que antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E você, quando você estava lá, nós vimos, o mundo todo teve a notícia de 15 a 18 pessoas que morreram, aquela avalanche, a neve que deslizou, matando a maioria nepales. É uma aventura, uma aventura. Sempre a pessoa subindo o Everest. Mas vocês foram lá para procurar cristãos, para poder fazer uma viagem como espias, para depois ser plantada uma igreja. Não é verdade? Esse é o trabalho que o pastor Luciano tem feito lá no Nepal. E pessoas com as quais vocês conversaram, como você viu a realidade do evangelho naquela região? Foram sete dias subindo. E eu, particularmente, eu achei que eu iria encontrar com, ter muita presença cristã. A gente encontra, assim, subindo e descendo, com gente do mundo todo. Subindo e descendo. Velho, novo. E cada um com um propósito. Tem gente que já foi 5, 6, 10 vezes, vai até 4 mil metros e fica numa vila 2, 3 dias. Depois sobe um pouquinho. Depois desce. Encontramos com um holandês. Ele já subiu sete vezes. E como desafio. Mas a gente estava ali para mapear, para ver. E, infelizmente, aquele lado do mundo ali não tem presença evangélica. E é muito complicado para um missionário. Porque tem que ir andando. E é frio, 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 frio. Não tem jeito. Não que não tenha o que comer, beber. Isso tem. Mas é um, dois, três, quatro, cinco dias morando ali. Então nós encontramos, como foi falado no outro programa, com aquele casal que alguém deve ter passado e falado que Deus podia curar o marido, porque o marido estava muito doente. Resumindo a história, ela falou, então pode orar. E realmente alguém orou, e foi curado, e eles acertaram Jesus. mas tem eles dois, mas não tem, assim, outras pessoas. E nós só descobrimos que eles são evangélicos por causa que o guia é Nepali e ele já tinha passado ali outras vezes. E ele é um pastor de uma igreja em Katmandu. Então ele sabia disso. foi onde nós passamos o filme Jesus, que chamou várias pessoas na língua Nepali. Mas treinar e achar alguém que tem disposição de viver num lugar, você chegar na vila que a gente vive maior, é o quarto dia, tem uma vila maior, onde normalmente as pessoas, elas chegam, elas ficam ali para acostumar, ficam um dia ali parado para acostumar com o tempo, com o clima, por causa da altitude, às vezes dá um pouquinho de sangramento do nariz, dor de cabeça, cãibra, e é uma vila maior um pouquinho, mas ali seria o local para nós treinarmos, através do Luciano, um casal de missionários de Nepali para poder estar ali, para a gente então poder implantar a torre, porque depois começa a orar, e a palavra, e viram a igreja, e aí Deus, através disso, Deus vai ter os caminhos dele. mas hoje, depois de viajar, acho que, se não me engano, 28 países do mundo que eu já fui, aquele lado ali, porque depois nós descemos, nós fomos para o outro lado, na divisa da China, e lá eu pude pregar na igreja Nepal, lá no campo de refugiado butanese, daquele lado tem, você também teve lá. Damar, que divisa com a Índia. Isso, com a Índia, mas do lado do Everest, e a gente subindo e descendo, assim, o dia inteiro, as vilas ficam cheias de estrangeiros, mas eu achei que a gente ia achar com uma evangélica, pessoas, mas... Nenhuma igreja. Nada, nada, nada.